Olá, hoje é quinta-feira e o Sesc Mato Grosso tem uma novidade para você. Toda quinta você confere aqui na nossa programação um TBT das ações que passaram pelas nossas unidades. E como recordar é viver, vamos juntos reviver a exposição Convertendo em Curvas do artista plástico Adriano Figueiredo que passou aqui pela galeria do Sesc Arsenal. Confira! Olá, meu nome é Adriano Figueiredo, estamos aqui no Sesc Arsenal para apresentar a exposição Convertendo em Curvas. A exposição, como a gente vê hoje, ela não nasceu numa ideia. Na verdade, a construção dela é longa, o processo de criação dela foi feito através de vários acontecimentos. O que iniciou a Convertendo em Curvas foi um amor em comum que eu tenho pela nossa cultura e que o Flor Ribeirinha tem pela nossa cultura. Então, nós nos unimos para criar um figurino e foi a partir desse figurino que a gente foi construindo toda a narrativa da Convertendo em Curvas. Vem cá, vem ver Vem cá, vem ver O ciriri bonito que vamos dançar pro ser O ciriri bonito que vamos dançar pro ser Rony no moço, Chico na vela de fonte Ele dá pra não dançar Faz a galera gritar Pro Ribeirinha vai dançar Vem cá, vem ver Vem cá, vem ver O ciriri bonito que vamos dançar pro ser O ciriri bonito que vamos dançar pro ser A Convertendo em Curvas 2021, ela foi aprovada e selecionada pelo Sesc Armazônia das Artes E ela tem muitas novidades, muito por conta da pandemia, né? As instalações que antes eram feitas pra você circular entre elas A gente fez de uma maneira que você pudesse entender e sentir energia Mas sem ter o contato direto E pensamos também em novas instalações Que aí sim a gente consegue deixar que o público interaja com ela Mas que a gente consiga também ter os devidos cuidados Com os protocolos de segurança Então a Convertendo em Curvas Ela pode ser vista Com novos olhares E também quem já visitou ela Com certeza vai se surpreender Porque ela tá bem diferente É uma exposição que ela pode se configurar de diversas maneiras E a de 2021 ficou especial Por conta das novidades que a gente conseguiu trazer pra esse ano Em Cuiabá Em Cuiabá tem fichinho pra pescar Em Cuiabá terra boa pra morar Em Cuiabá quero me casar Com a moreninha lá do CTA Em Cuiabá tem fichinho pra pescar Em Cuiabá terra boa pra morar Em Cuiabá Em Cuiabá quero me casar Com a moreninha lá do CTA Em Cuiabá Em Cuiabá Em Cuiabá Em Cuiabá Hoje, na minha arte, e desde quando eu comecei, é o que eu faço. Tudo o que eu vejo, toda a minha narrativa, todo o meu imaginário, é convertendo em curvas. Então, eu quis tirar para fora essas curvas, para as pessoas poderem visualizar e ter uma noção de como ela é criada quando eu ainda estou no processo de imaginação. Então, é assim que eu vejo na minha cabeça e é assim que eu faço o tempo todo. Todo o meu trabalho é convertendo em curvas o que eu vejo o mundo ao meu redor. Os vergalhões que simbolizam a exposição, convertendo em curvas, eu escolhi como um símbolo do progresso. A ideia de usar os vergalhões nas instalações vem de uma frase de uma música. Foi o progresso que me roubou aquele quadro que a infância pintou. Então, aqui, a gente está simbolizando o progresso através dos vergalhões, mas induzindo as pessoas a pensar de que forma a gente consiga se conectar com o progresso, mas sem deixar as nossas raízes morrerem. Então, aqui a gente está fazendo, convertendo em curvas esses vergalhões. A primeira instalação que você entra, ele é uma instalação que foi criada assim que estourou a pandemia. Então, ele é uma instalação feita a partir de uma ilustração. O nome dela é Malemá Tentiano, que é um linguajar cuiabano, que é como você está, mais ou menos, eu vou me equilibrando. Então, o nome dessa instalação é Malemá Tentiano, porque é como a gente está hoje. Ela também simboliza o respeito que a gente tem por todos que a gente perdeu nessa pandemia. É um minuto de silêncio, um minuto de reflexão, que essa instalação diz muito sobre você ter que parar e se cuidar e cuidar dos outros. A instalação dos vestidos, que a gente batizou de vestido rodado, é uma ideia que eu tive, que eu queria trazer o Flor Ribeirinha o tempo todo aqui dentro da exposição. Não tem como a gente colocar um casal de dançarinas aqui o tempo todo. Então, a gente criou esse mecanismo para que as pessoas dessem uma força para a nossa cultura. A ideia é que você faça a nossa cultura girar. Então, eu convidei o artista Rafael Góes para executar o mecanismo. Então, eu criei o conceito e ele fez a execução. E é uma das peças que está fazendo mais sucesso aqui na exposição de 2021, que é o vestido rodado, inspirado no Flor Ribeirinha. Salve, meu sou Moçalo, terra boa de viver. Onde dança o ciriri, até o dia amanhecer. Salve, meu sou Moçalo, terra boa de viver. Onde dança o ciriri, até o dia amanhecer. Meu amado sou Moçalo, terra boa de viver. Onde dança o ciriri, até o dia amanhecer. Salve, meu sou Moçalo, terra boa de viver. Onde dança o ciriri, até o dia amanhecer. A pintura foi inspirada depois de um convívio muito longo com o grupo Flor Ribeirinha. Eu fiz uma imersão no quintal. Eu comecei a visitar os ensaios. Depois de ter pintado o figurino lá no meu ateliê, junto com o Flor Ribeirinha, eu comecei a fazer os estudos no palco, observando os movimentos e tentando trazer aquela energia, aquela potência que o Flor Ribeirinha tem nos palcos, com a mesma vibração, com a mesma cor, para as telas. Então, foi um processo de você criar o figurino, fazer o estudo para ele retornar para as obras. Todas as obras são inspiradas no Flor Ribeirinha e tem um contexto de resgate. e também a tentativa de trazer novos olhares, falar das nossas raízes, mas de uma maneira contemporânea. E assim a gente continuar valorizando a nossa cultura e falar de uma maneira nova, para atrair novas pessoas, novos admiradores e novos defensores da cultura matogrossense. A Convertendo em Curvas teve um processo muito longo de estudo. Então, tudo o que a gente está vendo aqui hoje foi testado, foi exercitado diversas vezes no meu ateliê. Para mim conseguir aquela mesma potência que o Flor Ribeirinha tem no palco, a gente teve que criar as obras todas da mesma maneira que foi criado o figurino. Para isso, a gente tinha que também trazer luz de show. Então, a gente trouxe a luz, a mesma iluminação que tem nos shows do Flor Ribeirinha para dentro da galeria. E também a ideia de trocar, de mudar as cores, é para dar movimento às obras. Então, a gente escolheu as luzes, testou, e aí depois que ela veio para a galeria, não tem como chegar naquela vitalidade do Flor nos palcos. Mas a gente tentou chegar próximo, e eu acho que a gente conseguiu. Em Cuiabá tem piste pra pescar, em Cuiabá terra boa pra morar. Em Cuiabá quero me casar, com a moreninha lá do CPA. Em Cuiabá tem piste pra pescar, em Cuiabá terra boa pra morar. Em Cuiabá quero me casar, com a moreninha lá do CPA. Eu convido a todos, sinceramente, no fundo do coração, para vir valorizar a nossa cultura. Eu falo que a Convertendo em Curvas não é uma exposição, ela é uma experiência. Todo mundo que passa para a Convertendo em Curvas, ela sente isso. É uma exposição que precisa ser vista ao vivo, o máximo dela. A gente não consegue captar por imagem, por fotos. É necessário você estar aqui para sentir completamente ela. É uma exposição que a gente convida você não só para observar, mas também para participar dela. E para quem gosta da nossa cultura e para quem tem interesse de conhecer, aqui a gente vai falar da nossa cultura com muito orgulho, com muito respeito. E eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui, pelo menos respeitando mais. E os cuiabanos tendo orgulho de serem cuiabanos. E falar um pouco da nossa cultura e das nossas tradições, que é tão linda. Vem cá, vem ver. Vem cá, vem ver. O ciriri bonito que vamos dançar pro ser. O ciriri bonito que vamos dançar pro ser. O ciriri bonito que vamos dançar pro ser. Essa belíssima exposição passou por aqui no final do ano passado e já deixou saudades. Nós vamos agora pro intervalo comercial, mas já já estamos de volta. Voltamos. E o TBT continua por aqui. Você conhece o projeto Paracopa Sesc? O projeto é uma iniciativa do Sesc que busca a integração esportiva entre pessoas com e sem deficiência. Confira agora o documentário produzido ano passado, a respeito da Semana de Atividades. Volta pro outro lado. Ela faz barulho, sabe por quê? Porque a gente precisa muito da audição. Falar sobre o esporte paralímpico é falar também um pouquinho sobre a história da pessoa com deficiência. Nós temos a evolução do esporte paralímpico no Brasil e no mundo e o Brasil acompanha essas tendências. O grande chamamento para os esportes adaptados aconteceu principalmente nos países como Estados Unidos, devido às pessoas mutiladas da guerra. As grandes guerras que nós tivemos no mundo. E aí começou todo um trabalho para a reabilitação das pessoas lesionadas na guerra. E aí algumas pessoas do Brasil, ao saber de todo esse movimento, trouxeram o esporte paralímpico para o Brasil. E esse boom aconteceu lá mais ou menos na década de 40 e desde então, até mesmo antes, sempre após o término das Olimpíadas convencionais, a gente tem a realização das Paralimpíadas, que é um fenômeno internacional. Para quem acompanha um pouquinho sobre o esporte paralímpico, a gente sabe que a gente tem grandes medalhistas e o Brasil sempre se coloca aí entre os dez primeiros nesse cenário internacional. A gente tem nomes aqui no Brasil na natação, no atletismo e tudo isso é um processo. É um processo do que aconteceu lá atrás e do trabalho dos profissionais, dos treinadores, técnicos e principalmente dos atletas. Então o esporte paralímpico, tanto no Brasil como no mundo, eu enxergo como uma oportunidade. Uma oportunidade da pessoa com deficiência, dela mostrar para todo mundo, e a gente vê isso em comparação com o esporte tradicional, que todos somos capazes, desde que haja um trabalho duro. Através da FEComércio, a Federação do Comércio, que reúne todos os empresários do comércio de bens, serviços e turismo no Estado, o SESC Mato Grosso promove algumas ações voltadas para a inclusão. Neste momento nós vamos falar de um grande projeto, que é o Paracopa, voltado para atletas com deficiências e que permite a eles uma maior inclusão dentro da sociedade. O nosso objetivo não é apenas a inclusão, pois durante todo esse projeto a gente discute com cada um de vocês na sociedade como é a sua visão sobre inclusão, mas principalmente o que nós queremos é trazer a sociedade para próximo dessas pessoas que têm alguma dificuldade de se incluir no nosso dia a dia, seja pelo esporte, seja pelo trabalho, no comércio, na área de serviços ou em qualquer outra atividade, que em função da sua deficiência eles têm mais uma dificuldade para se incluir. E nós somos responsáveis por facilitar isso. Então, esse documentário, através do SESC, com o Paracopa, tem um objetivo muito maior do que simplesmente o atletismo de pessoas com deficiência. Nós queremos realmente a igualdade social e a inclusão de todos dentro de uma grande sociedade. Eu sempre digo que o desconhecimento é o que leva ao preconceito. O preconceito leva à discriminação. A discriminação leva ao estereótipo. E a gente continua perpetuando todo um comportamento cíclico que a gente carrega aí através dos tempos. Como quebrar essa corrente? Através do conhecimento. E a oportunidade que o Paracopa traz para a gente é justamente essa, é adquirir conhecimento, é conversar sobre, é se colocar no lugar do outro. E esse é o maior benefício que a gente pode ter. O Paracopa SESC é um momento em que nós trazemos formação e a gente tem aí alegria, a gente está acompanhando aqui, por exemplo, no SESC Mato Grosso, a nossa atleta Carol do Golbol, o nosso grande profissional técnico aí, o Temir, trabalha junto às escolas, enfim. E só para exemplificar esse tudo de bom que o SESC tem feito. O Paracopa tem sido algo muito importante para a gente, inclusive para mostrar à sociedade, aos jovens, a consciência que somos diferentes, mas ao mesmo tempo buscamos o mesmo objetivo, que é ser feliz, interagir. Então, com a Paracopa, a gente está conseguindo levar para os alunos as diferenças e ao mesmo tempo que conseguimos sim fazer outras atividades e potencializar as nossas capacidades. A iniciativa do projeto Paracopa SESC é sensacional, porque nesse momento as crianças na faixa etária estudantil, elas têm a oportunidade de conhecerem as modalidades paradesportivas, tanto com modelos de demonstrações, mas principalmente na vivência prática, onde que em determinados momentos elas vão ter algum comprometimento, colocando venda nos olhos ou ficando impossibilitada de se levantar da cadeira e experimentando os implementos que são utilizados pelas pessoas ditas de deficiência durante a sua rotina de atividade paradesportiva. E nesse fato, faz com que eles ampliem o conhecimento e saibam também, não só a virtude da pessoa com deficiência, mas também as dificuldades que elas enfrentam no seu dia a dia e também durante a realização de uma prática esportiva. O Paracopa SESC é um evento que fomenta e incentiva a inclusão através do esporte e competições, interagindo pessoas com e sem deficiência, a fim de tornar uma sociedade mais inclusiva, ofertando conhecimento e novas experiências. Esse projeto tem como principal objetivo formação e capacitação, através de minicursos, palestras, vivências, formações, além do acolhimento em competições paradesportivas, recreativas e inclusivas para pessoas com e sem deficiência, enfatizando a interação, inclusão social, inclusão inversa e quebra de preconceitos, oportunizando acesso à cultura, lazer, educação e saúde. No ano de 2021, realizamos o Paracopa SESC na cidade de Cuiabá e Rondonópolis, na qual aplicamos minicursos com modalidades paralímpicas, inclusão inversa, na qual as crianças puderam vivenciar um pouco das limitações vividas pelas pessoas com deficiências, palestras, além de festivais inclusivos e jogos recreativos. Desta forma, conseguimos atingir várias faixas etárias e mobilizar a sociedade a enxergar as potencialidades da pessoa com deficiência e não exaltar as suas limitações, pois todos nós somos diferentes e isso que nos torna especiais. Olá, como vai? Olá, como vai? Eu vou bem? Eu vou bem? E você vai bem também? Mãozinha para cima? Legal, 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 legal. Falar sobre inclusão não é uma tarefa muito fácil, porque a inclusão é um processo. E aí a gente tem a inclusão social, a inclusão educacional, a inclusão no esporte. Então a gente está falando de todo um contexto. E se a gente for pensar o que é incluir, realmente incluir, é a mesma oportunidade de participação para todos. Direitos que a gente tem garantido desde a nossa Constituição e tantas outras leis e decretos e diretrizes que norteiam aí essa questão e aí falando exclusivamente da pessoa com deficiência. Inclusão deve ser plena, não só da sociedade supostamente aí composta, né, integrada por pessoas sem limitações físicas ou sensoriais, mas também entre nós, pessoas com deficiência. Nós, cegos, por exemplo, precisamos aprender mais acerca de surdo-cegueira, do autismo, enfim, para que a gente possa nos ajudar de maneira aí efetivamente mútua, né. Então, e eu diria assim, nunca tenhamos dúvida da felicidade. A felicidade, o primeiro passo, nós precisamos escolhê-la. Nem todos nós somos iguais. Tem alguns que têm o cabelo loiro, o cabelo mais escuro, as tonalidades de pele, né, as suas crenças, mas enfim, né, a inclusão leva a todos terem a igualdade de condições para a realização de suas atividades, seja numa prática esportiva ou na sua rotina de trabalho normal. Para mim, a palavra inclusão é você trazer pilar e condição à pessoa também participar do que está sendo feito, realizado no momento. Então, falar sobre inclusão é todo um processo. Nós só vamos poder falar de uma sociedade efetivamente inclusiva quando o preconceito não for assunto principal, quando a questão da capacidade aí, fazendo novamente a questão, o paralelo com o Paracopas, né, de mostrar a efetiva oportunidade de participação, né. Então, incluir é ter a mesma oportunidade de participação, sendo uma pessoa com ou sem deficiência, né, mas com as mesmas condições de participação. O SESC Mato Grosso trabalha para melhorar a qualidade de vida da população. E iniciativas como o Paracopa SESC levam a população à essência da instituição. O programa de hoje está ficando por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais. Tchau! Legenda por SESC Mato Grosso